Uuuuh uuuuuh uuuuh uuuuh uuuuuh 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 Ainda ontem na OS, procurava por você De repente chega o exome, vou pra cima quero ver Foi aquele corre-corre, foi aquele areire, Foi aquele pega-pega Só por causa de você Na O.S. é que eu não vou Não vou mais fazer amor Na O.S. é que eu não vou Porque o som me fragou Uma noite de lua Você veio me chamar Me chamando novamente Pra não é se namorar Foi aquele corre-corre Foi aquele arerê Foi aquele pega-pega Só por causa de você Brasil A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção Ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo o teu sorriso O brilho dos teus olhos Meu anjo querubim Doce dos meus beijos Calor dos meus braços Perfume de jasmin Chegou no meu espaço Andando no pedaço Um amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço Dançou bem no compasso De prazer Levantou poeira 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 Levantou poeira 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 A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Pela Viver a emoção Ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso O brilho dos teus olhos Meu anjo querubim Doce dos meus beijos Calor dos meus braços Perfume de jasmin Chegou no meu espaço Andando no pedaço Um amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço Dançou bem no compás de prazer, levantou poeira Poeira, 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 levantou poeira Chegou no meu espaço, mandando no pedaço, um amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço, dançou bem no compás de prazer, levantou Levantou poeira, levantou poeira, poeira, poeira Levantou poeira, eu quero ver você cantar Poeira, poeira, levantou poeira Eu disse levantou poeira, levantou poeira Poeira, poeira, poeira Levantou, levantou, levantou poeira Dançando, dançando, dançando I'm a foppies, foppies, foppies Obrigado.